O afastamento definitivo de Napoleão em 1815, a Europa reordenou suas forças políticas, iniciando-se então um período de relativa paz, quando comparado às turbulências anteriores. As comunicações e viagens entre os continentes americano e europeu viram-se agora facilitadas e, a partir dessa época, o Rio de Janeiro acessou a chegada de muitos estrangeiros, comerciantes e artistas e diplomatas, tanto franceses, antes proibidos de entrar no Brasil, como austríacos, estes devido ao casamento entre Dom Pedro e a austríaca arquiduquesa Leopoldino. Em meio a essa grande e nova movimentação, chegou ao Rio de Janeiro em 1816, o compositor Sigismund Neukölln, austríaco de nascimento, ele acompanhava como convidado uma missão diplomática francesa, que tinha por objetivo reatar as relações entre França e Portugal, rompidas desde a invasão napoleônica. Nascido em 1778 em Salzburgo, cidade natal de Mozart, Neukölln foi um compositor formado dentro da clássica tradição musical austríaca. Depois de estudo em sua terra natal, Neukölln mudou-se para Viena, onde continuou sua formação com o irmão de seu antigo professor, o famoso Josef Haydn, a essa época um compositor conhecido por toda a Europa. Após ter passado sete anos em Viena, onde acompanhou a movimentação musical da cidade, Neukölln iniciou uma série de viagens por toda a Europa. Viajar vai ser uma quase obsessão por sua vida inteira. Antes de chegar ao Brasil, ele esteve na Suécia e em várias cidades da Rússia, Alemanha e França, tendo depois conhecido muito bem a Itália e a Inglaterra. Ao que tudo indica, Neukölln chegou ao Rio de Janeiro como um mero viajante sem maiores expectativas, apenas acompanhando aquela comitiva diplomática. Entretanto, lhe foi oferecido um convite para preparar no Rio de Janeiro, que ele aceitou ficando por seis anos no Brasil. Nomeado professor de música da corte, teve entre seus alunos o príncipe Dom Pedro e a futura imperatriz Leopoldina. Dentre seus alunos particulares fora do círculo real, sabemos de Francisco Manuel da Silva, o compositor do Hino Nacional Brasileiro. A produção de Neukölln, no Brasil, compreende mais de 50 obras em diversos gêneros, sinfonias e outras obras para a orquestra sinfônica, composições para bandas militares, missas e obras vocais, música de câmera, esta principalmente composta para os seus alunos da corte. Devido à instabilidade política, Dom João VI retorna a Portugal em 1821. Neukölln volta à Europa nesse mesmo ano. Sua presença no Rio de Janeiro da época é uma amostra da transformação da antiga vila colonial entre Porto Comercial do Oriente em uma cidade profunda e verdadeiramente cosmopolita, com uma atividade musical mesclando diferentes estilos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.